Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, a gente tá na atualização secreta às 3 horas da manhã do meu Tom e Amigos. Vocês conhecem o Obunga? Ele é muito, mas muito aterrorizante. E por isso que a gente vai ver aqui se ele vai invadir ou não o mundo do meu Tom e Amigos, não é? Então peço pra vocês deixarem aqui embaixo o seu like, se inscrever, ativar o sininho pra você não perder mais nada, não é? E também comentar o Obunga pra você ganhar um super coração no seu comentário. E agora bora pro vídeo! E beleza pessoal, já estamos aqui no meu Tom e Amigos pra ver se o Obunga vai aparecer aqui ou não. Então tá certo, primeiro vamos levar aqui todo mundo que tá querendo demais comer um pouquinho de comida. No momento o Ben, o Ginger e também a Rebeca estão morrendo de fome. O Tom quer usar o banheiro, o Hank também e a Angela tá afim de tomar um lindo banho. Certo, agora vamos dar aqui uma bela de uma comidinha pra eles. Então pode comer aqui todos vocês pra vocês ficarem 100% satisfeitos, não é? Olha, eles ficaram 100% apaixonados pelo bolo, só que infelizmente ele acabou de acabar. Então não tem mais muito bolos pra ele não. Então será que todos eles conseguiram comer, são e salvos ou até que não? Ah, vamos ver! Pelo jeito eu acho que não. O nosso querido Ben ainda precisa comer um pouquinho. Eu acho que agora ele finalmente ficou satisfeito. Ok, agora o Ben quer encher um pouquinho de balões. O Ginger tá afim de cozinhar, então você já pode cozinhar aí. Então a Rebeca quer tocar até um pouquinho de guitarra e todos estão fazendo todas as atividades. Perfeito! Pessoal, logo de cara o Obunga acabou de aparecer. Só que dessa vez ele tá aparecendo na janela do banheiro. Eu não tô acreditando. Ai, meu Deus do céu! Só de pensar nisso eu já fico morrendo de medo. Ai, ai, ai. Então tá, já como ele apareceu desde o princípio, vamos olhar aqui pra coisas que a gente possa fazer. O Tom pode começar a tocar a música dele e o nosso querido Hank quer jogar um pouco de futebol. Então já pode jogar. E o Ginger quer tomar um pouquinho de banho. Ok, todos eles estão concluindo as suas tarefas, não é? Então por esse motivo que agora o Ben vai tomar um pouco de banho e vamos ver o que a nossa querida Rebeca quer fazer. Ah, ela quer fazer meio que um estudo cientista. Pode fazer. Pessoal, o Obunga tá aparecendo de novo. Olha isso aqui. Ele tá bem no centro dessa janela. Ah, não tô acreditando. O Obunga tá aparecendo em vários lugares aqui do mundo do Tom. Significa que ele tá invadindo realmente a casa, não é? Ai, ai, ai. Isso aí é um problemão. Então tá, vamos voltar aqui pegar as coisinhas. E o que você quer fazer, hein, meu querido e maravilhoso Tomzinho? Ah, ele quer conversar com o Ginger, mas o Ginger aqui tá tomando banho. Ai, não dá pra você fazer isso. Então, ok, o nosso querido Hank vai começar a brincar aqui com jogos de tabuleiro. Então começa a falar aí com o nosso querido Ginger, aí depois o Ginger vai brincar com o ursinho. Mas agora a Rebeca conseguiu concluir o que ela tava fazendo e ela quer brincar aqui fora, lá no parquinho de areia. Pessoal, vocês estão vendo? O Obunga apareceu de novo aqui. Ai, ai, ai. Isso aí é um problemão gigantesco, hein? Não tô acreditando nesse tipo dessas coisas que estão acontecendo. O Obunga tá tipo em todo canto. Caramba, caramba, caramba. Mas a gente não pode deixar que o Obunga apareça tantas vezes desse jeito, não é? Então, por esse motivo que a gente vai ter que fazer aqui outras coisas. E você, Hank, o que você quer fazer? Ah, Hank não, esse é o Ben. Ah, eu tô confundindo o nome de todos, porque eu tô morrendo de medo. Pessoal, vocês estão vendo? O Obunga apareceu aqui também, só que dessa vez na sala. Ah, isso não é uma notícia boa, porque o Ben começou a dormir. Daqui a pouco, todos os moradores aqui do Tom e amigos vão querer dormir também. Ai, vai ser um problema. Ai, vai ser um problema gigantesco. Então tá, agora o Hank conseguiu concluir o que ele queria fazer e ele quer dormir, pessoal. Ai, 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 ai. E começou a chover também. Aí as coisas começam a ficar bem difíceis. E agora que a Angela tá com sono, o Obunga apareceu de novo. Pessoal, o Obunga tá bem aqui. Ah, isso só pode ser mentira. Eu não tô acreditando que o Obunga tá aparecendo aqui de novo, pessoal. E todos eles estão querendo ir dormir ainda. Então, Angela pode dormir aí, que agora só vai faltar esses dois personagens, não é? O Tomzinho terminar de falar com o nosso querido Ginger e o Ginger fazer a sua última missão. Pessoal, dessa vez o Obunga tá aparecendo na banheira. Ai, ai, ai. Isso aí é bem problema. Mas bem problema mesmo, de verdade. E só pode ser alguma mentira. Só pode, só pode ser. E agora que a gente conseguiu concluir todas essas coisas, Vamos levar aqui o Ginger pra dormir e também o nosso querido Tomzinho. Então todos eles podem aí dormir tranquilos. Como se nada acontecesse, né? Como se um cara totalmente malvado não estivesse aqui na casa deles, invadindo o mundo. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto nem de pensar nisso. Mas agora a gente vai ter que esperar que eles acordem daqui um tempo. Vamos ver quanto tempo esses dorminhocos vão demorar pra acordar. E beleza, meus queridos. Agora todos eles conseguiram acordar. O nosso querido Ben tá querendo tomar um belo de um banhinho. Mas na verdade eu acho que nem todos acordaram ainda. Apenas só esses três, não é? O Ginger, o Ben e o Tom. Ok, perfeito. Enquanto aqui o Hank e a Angela ainda continuam dormindo como se nada tivesse acontecido. Mas ok, vamos ver aqui o que a gente vai poder fazer enquanto esses dorminhocos aqui não acordam 100%, não é? Pelo jeito, meus queridos. A gente vai ter que dar uma boa olhada aqui pela volta do lugar pra ver se a gente encontra mais alguma coisa. Olha, a Rebeca ainda não tinha ido dormir e ela, pelo jeito, não quer não. Então a Super Rebeca vai ter que tomar banho em outro lugar diferente. Como, por exemplo, aqui nessa piscina. Então, Rebeca, cadê você? Ai, a Rebeca foi embora. Pessoal, vocês estão vendo? Simplesmente o Obunga apareceu aqui na piscina. Do nada, pessoal. Ainda bem que a Rebeca não apareceu aqui. E não quis tomar banho na piscina. Caramba, hein? Por muita sorte, a Rebeca se safou de dar de cara com o Obunga. Ia ser 100% horrível. E eu não ia gostar nem um pouco se isso tivesse acontecido, não é? Ai, ai, ai. Eu tô com tanto medo que eu nem quero mais ficar aqui. Eu acho que eu vou, pessoal. Sabe aonde? Eu vou embora. Eu acho que eu vou ter muito pesadelo hoje. Mas, pessoal, esse daqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreva e ativa o sininho pra você não perder mais nada, não é? Porque a gente posta muitos vídeos super legais todos os dias. E, pessoal, esse foi o vídeo. Um abração do seu amigão, Leon Leão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.